J2Z, solta, solta, putaria, porra E aí, WL7, manda pra se me cair, tá, choro Na casinha pra na escola que eu emitei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida E aí, WL7, manda pra te foguetar, acabei com a vida Por ser coisa diferente, te toma, toma Soca a solta, vampira, minha batra, vó E aí, WL7, manda pra te foguetar, 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 vó A gente saia em arrela à frente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem espregues prega J2Z, solta, solta, putaria, porra E aí, W7, manda pastilhar, pra churro E aí, W7, manda pastilhar, pra churro Esse o ensaade mete, mete, toma, toma, sota, sota, vampira Música Música A gente vai alinhar ela a frente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem os pregos, prega Elas querem os pregos, prega Elas querem os pregos, prega Elas querem os pregos O que a gente vai alinhar ela a frente, já tá pronta pro abate Elas querem os pregos, prega Elas querem os pregos, prega